Bom dia Eliane, Marcelo falando. Procedimento padrão aqui da loja, sempre gravo vídeos e mostro o funcionamento de tudo que eu negocio à distância, ok? Esse é o digital reverb da Boss, também conhecido como RV5. É um pedal simples de operar, eu tenho quatro nobs ao todo, três deles de parâmetros e um deles é o seletor de reverb, ok? Meu timbre limpo é esse aqui. O famoso timbre bypass que o pessoal costuma chamar. Pedal ligado, o primeiro reverb é o modulate. O que significa isso? Eu tenho modulação na cauda, então não só no ataque, toda repetição que eu selecionar aqui do reverb ele vai repetir como se eu estivesse com um chorus junto, algo parecido com um chorus. É igual ter um pedal de chorus e um reverb junto? Não, não é. Porque tendo um pedal de chorus você tem controle do chorus, aqui você não tem muito controle. Quanto mais você abre o Elevel, que é esse primeiro knob aqui, mais você vai ter a presença do chorus. Você não tem controle de velocidade, de profundidade como em um pedal de chorus normalmente você teria, tá? Porém aqui ele quebra um galhão e é bem bonito. O legal é que tanto pra acorde, pra dedilhado ele funciona bem também, ó. Galera que toca na igreja, que gosta de shimmer, isso aqui quebra um galhão, em alguns casos até mais do que um próprio shimmer, se o shimmer não for de tão boa qualidade assim. Bom, próximo reverb aqui é o gate, tá? Detalhe importante, esse tipo de pedal, quando você muda o seletor, ele corta automaticamente o efeito que tá presente, tá? Então é isso aqui, ó. Cortou, automaticamente. Como é que funciona o gate? O gate ele só tem reverb no ataque, a repetição é a nota que a gente conhece como se tivesse o pedal desligado. Veja. A nota soando, ela tem um pouquinho de reverb, mas é bem menos do que no ataque. Então continuando aqui, eu tenho o rum. Reverb rum é reverb de sala, né? Colocar uma distorção de leve aqui. Deixa eu só baixar bastante o ganho, o volume também. Essa frequência também. Então é aquele reverb mais curto, né? Beleza? Próximo é o roll. Reverb roll. Muito parecido com o rum também. Diferente do gate, o gate quando eu abafo as cordas, o sinal da guitarra todo morre, ó. Se eu faço isso com um rum, por exemplo. Ainda tem um pouco de reverb. Com o roll, bem mais. Abafando. Beleza? Então tem diferença entre eles. Aparentemente não... A primeiro momento parece que é igual, mas não é, tá? Eu vou ter aqui o plate. Também quando eu abafo, eu tenho a nota soando. Vale lembrar que o level tá bem aberto. O que seria o level? É algo similar ao volume do efeito, né? Então quanto mais eu abrir, mais ele vai aparecer. Comparando rapidinho com o roll de novo. O roll tem um timbre, aparentemente, a repetição é muito mais rápida, né? Enquanto o plate é um pouco mais curto. Curto não, é um pouco mais lento, né? Então tem diferença. É isso que é importante mostrar, que existe diferença. E por último, o spring. Spring é o famoso reverb de mola. É o reverb que nós encontramos em amplificador. Vamos lá. É o reverb que eu mais gosto. Vou acentuar um pouquinho aqui. Ele tem essa sensação de bolhas estourando. Bolinhas estourando. too. Vamos lá. Vamos lá. Bom, Eliane, a ideia do vídeo é mostrar que funciona Quase que virou um review aqui, o pedal Desculpa, o vídeo E por último aqui, mostrar os parâmetros, né? Nenhum ruído Level Se eu fechar totalmente Não tem efeito nenhum, tá? Aqui é o tone Pra direita, mais agudo Pra esquerda, mais grave Quase não percebe, é bem sutil Isso também vai depender do efeito selecionado E aqui é o time, né? É o tempo Se eu fechar Praticamente eu anulo o reverb, tá? Mais grave, mais agudo Tempo maior Mais aberto o volume Bom, é isso Fico por aqui Agradeço a compra Espero que seja a primeira de muitas Um abraço E até a próxima Tchau